Bom, agora vamos falar dos terminais do Transcall. O de Carapina na Serra está preocupando os passageiros. É que o teto está escorado por andaines. Um amigo do TN já tinha denunciado o problema ao Ministério Público seis meses atrás. E esse não é o único terminal que causa transtornos para quem depende do transporte público. Você, usuário do transporte público que passa diariamente aqui pelo terminal de Carapina na Serra. Já percebeu que ele está um pouco diferente? Pois é, é que uma parte da estrutura do terminal está ancorada por andaines. São diferentes olhares de preocupação. Olhares de preocupação porque a estrutura em CD, esses andaines não vão suportar o peso. Deixa a gente um pouco preocupado, né? O negócio de desabar em cima da cabeça dá para dar um caos de sangue. Pelo amor de Deus, não. Os andaines foram colocados esta semana. A Setúrbio avisou que não há risco de queda e que a iniciativa visa corrigir uma abertura excessiva nos encaixes da estrutura do terminal. Só que o problema não é de agora. O Denilson fez denúncias ao governo há dois anos. Como não houve resposta, acionou o Ministério Público. Que é os olhos da justiça. É aquilo que pode nos defender. A última esperança minha é o Ministério Público. Ele é usuário do transporte público e está diariamente nos terminais da Grande Vitória. Eu tirei foto, protocolei, mostrei. Porque, na verdade, aqui transita muita gente. Há um perigo iminente disso aqui desabar e matar muita gente. Na verdade, o governo do estado não toma providência. A treta não é apenas no terminal de Carapina. Outros terminais aqui da região metropolitana também têm sofrido, e muito, com problemas em suas infraestruturas. O terminal de Itaparica, por exemplo, está fechado há quase um ano. Repito, um ano fechado. A demora nas obras tem tirado a paciência de quem foi obrigado a mudar a logística. 50% da população está para o lado de cá, está sem esse terminal. E o terminal de Vila Velha não comporta a gente. Está desconfortável demais. Então a gente tem que gritar. Em Cariacica, no terminal de Campo Grande, a preocupação é com a quantidade de pontos com infiltrações, que, quando chove, são revelados. Transporte público. Quem depende dele é obrigado a conviver com as tretas dentro e fora dos coletivos. É puxada esta vida de passageiro, viu? Apesar dos relatos, a Ceturbe reforçou que não há risco do teto cair no terminal de Carapina. O escoramento foi uma sugestão da Defesa Civil. Ainda hoje, equipes da Ceturbe e do Iops vão fazer uma nova avaliação. Em relação ao terminal de Campo Grande, a Ceturbe garantiu que vai avaliar o problema. Quanto ao terminal de Itaparica, o Iops informou que o projeto está em fase de análise e a previsão é que as obras comecem ainda nesse semestre.